Fala aí galera, aqui fala é o Dino Horror, e depois de uma era eu trouxe mais um vídeo, e só vai ser o do Todos Contra Um, e que eu vou estrear o meu Leon com nível 10, com dois poderes de estrelas, eu tô com 9 mil troféus, passando pra 10 mil, e eu tenho, eu tenho ele, é melhor, é melhor, é melhor, mano, esse skin do Leon é a melhor skin que eu já usei, eu tô suando pra cacera, se vocês ouvirem, no fundo, vocês vão ouvir meu ventilador, my ventilator, e errei, errei de novo, toma, ai peraí, pra que eu vou usar invisibilidade, pra ficar invisível, sendo que eu posso me curar? morri, ai ela já tá com 50% e ainda não bateu 1 minuto, ela deve ficar com 50% em ponto, se eu não bater 1 minuto, yes, ela tá 50% em ponto, olha a Sherry lá fazendo a festa, fica invisível, chora a vez, ae, pô mano, errei 2 vezes, errei de novo, vou chegar um pouquinho mais perto, ela tem que pegar minha ulti, toma, morro, prontinho, cara, olha a minha skin, ela até se destaca no meio dos outros, enquanto que ela tem uma animação muito demorada, cadê? eu tenho uma, eu tenho um drama aqui que tem, uma animação super demorada, ae, o novo remodelamento da Sherry ficou sensacional, quando ela perde, quando ela ganha, ficou lindo, tá tirando isso, mas ninguém teve remodelamento, é, não, a cara não foi remodelada, assim, ela foi, mas não tô recentemente, o Rico, a Anitta, Brolic, Colpo, Pelmi, a Pelmi, a Pelmi foi remodelada, olha o cabelo dela, só que foi um remodelamento tão bosta, que ninguém percebe, então tem que ser remodelado, né, a MZ não mudou, aliás, por que vai mudar? peraí, deu uma referência aqui no celular dela, sumiu a referência? peraí, ai, é um pouco, ah, ali, antes era o Frank, agora é o Poco, o Frank, o cara, o cara lá do Braly, não esse, é outro Frank, desenvolvedor, é, eu acho que, que o Frank daqui pode se chamar, que ele tem uma animação mais demorada, que ele faz parte da animação dele, ou seja, ele fica assim infinitamente, de novo, de novo, ok, hum, porcaria, é, ela foi pra lá, ela vai pegar ali, aquela Jessie, ali, hum, peraí, será que ela não fugiu, não? mano, é um Liu ou uma Jessie, ah, tá ali em cima, toma, é só pegar a minha Ush, que eu vou arrebentar com essa Jessie, ai, corre, ah, tô de boa aqui, é que ela não me pega, quer dizer, ela sim, ai, morri, hum, droga, 60, tem um bocado de porcentagem de chances de me derrotar, se essa cabeça for, vem, cadê, para que ela venha pra cá, tá lá, vai ficar aqui, fica aqui, fica de boa, não tem, ah, é, peraí, peraí, primeiro, agora bate, acho que dá, viu, olha lá, olha lá, abaixo, vai morrer, vai morrer, ai, o que que me deu, toma, morreu, ai, bucha, ela ganhou, por um segundo, caso você não saiba, se bater, dois, dois minutos e oito, você ganha, é, caramba, poder estrela, por mais um, não é por invisível, pior que eu ganhei ele ontem, galera, esse aqui eu ganhei ele faz tempo, acho que eu já tinha ganhado ele quando eu gravei o, o, o Vildo, lá, tá, deve tá com o áudio certinho, que, você não me conhece? eu tenho o áudio bugado, eu tenho o áudio bugado, eita, é um colite, ele tá animando a animarilha, não é impossível, eu sabia, que é do tolto, ixi, ixi, eu fui, oh mano, você não acerta não? toma, ai, ai, eu rosquei naquela, bendita, bendita, predita, mano, ele ia usar o tatar, que é mais fácil, ah, mano, não deu, um minuto, nem que deu cinquenta segundos, nhoff, foi, foi o combate mais rápido, da terra, não, o legal que só vai ser isso mesmo daqui, porque, só isso mesmo, eu, eu, pegando bastante caixa, pra depois abrir, ver se vem, se vem algum lendário, eu quero o crow, mas, eu tô querendo bastante o cindy, e o spike, não, legal que só o spike, né, tá faltando, pra ter voz, ai, ai, bosta, folcaria, ela tá ali, onde é essa, sabia, aqui, a gente tá conseguindo, tá de boa, já bateu cinquenta, quando bate cinquenta, você tem grande chance de ganhar, ah, meu Deus, ah, meu Deus, tem que parar, ah, bosta, o ruim é isso, velho, que bate muito ela, esses Brawlers, mesmo eles, tendo um ataque fraco, eles batem, tipo assim, o Leon, ele bate bastante, só que, pra ele bater esse tanto, ele precisa pegar, todas as shurikens, já os outros Brawlers, não, eles não precisam pegar, nada, a não ser os, a não ser os, alguns lutadores, é, alguns pesos pesados, ela vem justo em mim, ah, boa, acho que ela ganhou, morreu, caraca, quase todo mundo tinha poder estrela, ser doido, tá, pra vocês, que não saibem, eu não, eu não, comprei essa skin honestamente, eu fiquei desesperada, e comprei um gift card, eu pelo menos, já, gemei duas vezes, por que se fala, gemei? Eu sei que é gema, só que tipo, não faz sentido, parece que você quebrou uma gema, e ficou gemado, é tipo, um carro cromado, só que, sem croma, não faz sentido, é de um jogo, não, comida, o Asphalt 9, que é o novo jogo de carro, mano, esse jogo, ele é só uma enrolação de linguiça, e fazer você, gastar dinheiro, por que, ele é literalmente, não importa o que você faça, você não vai ganhar, tem uma parte, do jogo, que tipo, é impossível, velho, você luta contra um, um carro de S, velho, um carro classe S, e agora, tem essas novas classificações, que é, do A até o S, mano, eu tô, não, é do D até o S, tucho, as paredes, são grandes aliadas, de lançadores, corvos, e, e shells, e também zemoitas, porque, quanto mais você tiver, que se aproximar, para pegar eles, maior, acho, esse deles, te matar, mesmo serve para os lançadores, porque, tipo, eles ficam atrás de paredes, pegando cobertura, olha lá mano, levando, achei ele, ele dá muita porrada, velho, ruim que ele tem pouca vida, mas tirando isso, porrada que ele dá, é imensa, mano, fazia tempo, que eu não gastava ticket assim, velho, nossa senhora, teve uma época, que eu acumulei, achei, foi duzentos e tantos, por aí, acho que duzentos e quarenta, duzentos e vinte, não sei, foi duzentos e alguma coisa, mano, eu não gastava esse negócio de jeito nenhum, uouuuu, vou fazer o seguinte, né mano, é ruim que ninguém vai reparar, é ruim que ninguém vai reparar, dá pra ele, tem que levar cheiro, bom, toma, toma, esquiva, não consigo, não consigo, não consigo, toma, esquiva, vida boa, e vai bater os, um minuto agora, e ele vai atacar o urso, não é o cara atacando o urso, não é o cara atacando o urso, não é o cara atacando o urso? o boco roubou vida, mas não é tanto, mano, tem que matar esse ricochete, Caramba, não teve como não gastar Tô tomando muita porrada Mas eu acho que os dois minutos Certinho já vai dar Mano, esse ricochete é chato É, mas eu já bati Focou de tempo certinho Toma, morreu Nossa, mano Dois minutos e vinte e três Eu levo o jeito pra você Bruno, não omita Tá, eu acho que esse Acho que já tá meio grande É bom, gente Esse foi o vídeo Se você gostar do seu like Estou no canal Compartilha com seus amigos E comente aí nos comentários Dizinho no rô Tchau Entra no nosso clube Dizinho no rô Tchau Dizinho no rô Tchau